A seguir, Stan Toller em A importância e influência dos professores líderes no desenvolvimento da igreja. Stan Toller se declara um apaixonado pela escola dominical. Ele é pastor e conferencista internacional. Com um estilo dinâmico e criativo, ele vem estimulando o crescimento e a transformação de pessoas comuns em líderes cristãos autênticos. Em português, Stan Toller publicou A Excelência do Ministério, Repense a Vida e Qualidade Total de Vida, todos pela CPAD. Neste congresso, ele lança Minutos de Motivação para Professores. Stan Toller vai lhe oferecer um novo estímulo para fazer a obra de Deus. Agora, no 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. Mais uma vez, obrigado por esta maravilhosa saudação. É uma honra falar para vocês sobre a importância e influência de professores e no desenvolvimento de professores e líderes. Eu amo a escola dominical. A escola dominical teve um impacto profundo na minha própria vida. Sendo pastor, por mais de 40 anos, eu enfatizo a escola dominical e a sua importância. Em toda igreja que eu tenho servido, a escola dominical tem crescido. E eu estou muito empolgado por ser participante da escola dominical, professor da escola dominical. E isso começou muitos anos atrás, quando um professor, pastor, Elmer Towns veio à minha igreja e falou sobre a escola dominical. Eu era estudante da escola dominical e eu estava servindo em uma escola dominical com uma pessoa pequena conhecida por nome de John C. Maxwell. E eu estava na faculdade naquela época e estava servindo também o ministério de um pastor chamado John Maxwell. E o Dr. Towns nos inspirou para sermos realmente transformadores para crianças, jovens e adultos. E eu creio a minha crença que a maior influência de uma liderança em uma igreja local. A parte do ministério pastoral realmente é a escola dominical. Por isso que eu escrevi aquele livro, Minutos de Motivação para Professores. Eu estou muito feliz por este livro ter sido traduzido. Hoje o mundo dos negócios está focado na liderança transformacional. A transformação é uma palavra que pertence à igreja. É interessante como o mundo continua a emprestar palavras da igreja. Em 1978, James McGregor Burns escreveu um livro chamado Liderança. E ele descreveu a Liderança Transformacional neste livro. Como líderes que lideram pessoas que levam as pessoas a um nível mais alto de moralidade e influência. Deixe-me compartilhar com os irmãos Efésios capítulo 4. Versículos 11 a 13. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Este é um texto poderoso que nos lembra da nossa responsabilidade de capacitar os outros que estão sobre a nossa liderança. E eu tenho nove pontos básicos que eu quero enfatizar sobre este ensino nesta manhã. Eu não sei se eles vão conseguir colocar isso no PowerPoint ali na tela, mas os irmãos têm isto na apostila, na página 16. Primeiro que eu gostaria de falar é que líderes que transformam, eles lideram com uma visão. E eu coloco ali nas anotações, na apostila, a resposta à pergunta, o que é uma visão? Eu já ouvi muitas definições sobre visão. Mas eu creio que a definição mais simples que eu possa compartilhar com os irmãos é esta. É uma perspectiva clara e uma compreensão precisa de si mesmo e de suas próprias circunstâncias. É a minha forte crença que toda escola dominical precisa ter uma visão muito forte. Eu creio que todo professor de toda classe de escola dominical precisa ter uma visão muito clara. E ao longo dos anos houve muita discussão entre a visão e a missão ser a mesma coisa. Deixe-me enfatizar para vocês que a missão é uma definição geral sobre o ministério. Enquanto a visão é uma declaração específica sobre isso. Todos nós temos a mesma missão na igreja. Todos nós temos uma missão na igreja. E isso é cumprir, continuar com a missão de Jesus Cristo enquanto ele esteve na terra. Jesus disse, eu vim para salvar os perdidos. Então nós precisamos adotar esta visão específica. Então vamos colocar a missão é a foto geral e a visão seria o foco central. Nós colocamos tudo em uma missão geral de salvar os perdidos. Onde a visão dá uma direção específica para as escolas de sábado para chegar à comunidade por Cristo. Enquanto a visão nos dá algo mais específico, mais claro de como os nossos professores de escola dominical, por exemplo, podem alcançar estes perdidos. Eu vou mostrar aqui um gráfico que pode talvez esclarecer um pouco melhor do que estou falando. Missão e valores, este é o nosso base, os nossos princípios para a ministra. Aqui na missão nós temos os nossos princípios, os nossos valores centrais do ministério. E os princípios estão abençando, eles vão para sempre e sempre. E os princípios eles são eternos, eles duram para sempre. Agora a visão é muito dinâmica. E é a minha visão que todos os anos nós precisamos renovar a nossa visão e paixão pela escola dominical. Por isso nós precisamos de objetivos e estratégias para alcançar os nossos objetivos. Ter números para alcançar os objetivos é maravilhoso. Mas eu creio que objetivos com qualidade são muito, muito importantes. Eu fiquei muito feliz em ver no vídeo que o meu livro Qualidade Total de Vida foi traduzido para o português. Qualidade de Vida, qualidade do ensino da escola dominical, isso é muito importante. E eu também tenho escrito livros sobre qualidade para estudos bíblicos para a escola dominical. Às vezes as pessoas ficam intimidadas, né, um pouco com objetivos. Deixe-me simplificar para vocês, eu creio que um dos objetivos que nós precisamos ter é uma qualidade na comunhão. Enquanto a sua estratégia para a comunhão precisa estar dentro da visão. Um amigo meu lá da minha cidade sempre nos diz que a razão principal que as pessoas vêm para a escola dominical é pela comunhão. Claro que gostaríamos de dizer que é por causa do meu ensino ou do seu ensino. A verdade é que eles vêm porque eles têm aquele sentimento que eles pertencem a algo e aquele momento de comunhão com os outros. Então nós precisamos planejar para esse tempo de comunhão com eles. Eu poderia então dizer que a cafeteira, né, o café na igreja também ajuda na comunhão. Agora, pode ser um suco de laranja, uma Coca-Cola, enfim, qualquer... Isso, mas o mais importante é que aqui, ó, aqui está um café, vamos conversar, vamos ter este momento de comunhão. Eu cheguei uma vez numa igreja, quando eu era... Quando eu era ainda bem jovem. E naquela igreja não havia absolutamente nenhum pote de café. Então, a partir do momento que eu consegui fazê-los entender que é importante nós tomarmos um café juntos. As salas de escola dominical Começou a aumentar e a igreja começou a crescer. Eu sempre tenho um objetivo também de ter um momento gostoso, um momento de alegria. Então, quais são as estratégias que nós podemos ter para desfrutar mais da vida como cristãos? Outro objetivo que podemos ter na escola dominical é o objetivo de cuidarmos, de nos preocuparmos uns com os outros. Quando você está planejando a tua escola dominical, como você planeja isso de como nós vamos cuidar uns dos outros, nos preocuparmos uns com os outros? Quem vai visitar os doentes, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão em casa, que não podem vir à igreja? Então, toda escola dominical precisa ter uma visão de crescimento. E uma estratégia para alcançar este objetivo. Aqui nós temos um lembrete que sem uma visão, as pessoas vão perecer. Em segundo lugar, eles apenas não lideram com uma visão, Mas líderes que transformam, eles lideram com determinação. Todos os anos eu faço uma análise, um resumo, uma avaliação daquele ano, de como eu andei com Deus, de como eu me portei. Eu creio que líderes e professores que transformam, realmente estão determinados a fazer o trabalho de Deus na terra. Então, nas minhas avaliações, eu sempre digo, eu vou criar tempo e me dedicar a Deus. Professores que transformam as vidas, as pessoas realmente são professores que têm tempo com Deus. Eu já tive um professor de escola dominical que tinha muita resistência quanto às escrituras. Quando eu tinha 14 anos de idade, O professor fez um desafio para a nossa classe de escola dominical. Para memorizar todas as escrituras. E num determinado domingo, ela nos fez levantar as mãos e fazer uma promessa. E nós fizemos uma promessa que iríamos memorizar uma passagem das escrituras. Que iríamos aclamar aquele versículo como um versículo de vida. E essa professora, ao contrário, que enfatizava a leitura das escrituras, ela nos fez prometer que nós gravaríamos, memorizaríamos estas escrituras para a vida inteira. E ela nos desafiou a voltar outra semana e citar aquela passagem das escrituras. E para a surpresa dela, todos os nove alunos, entre meninos e meninas, memorizaram e citaram aquela passagem das escrituras. E naquele domingo, eu memorizei o Salmo 19, 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração Seja agradável a Ti. Ó Senhor, minha força e meu remidor. E todos os outros jovens na minha sala fizeram a mesma coisa citando os seus versículos. E mais uma vez, ela nos fez levantar a mão direita e dizermos juntos Eu prometo que todos os dias, pelo resto da minha vida, eu vou citar a passagem das escrituras que eu memorizei. E eu tinha 14 anos de idade quando eu citei aquele versículo. E agora, nesta manhã, 50 anos mais tarde, Eu olho para os céus às 5 horas da manhã. E eu citei este Salmo 19, 14. Como eu tenho feito todos os dias, desde aquela manhã que eu aprendi as escrituras. Que maravilhoso o efeito de um professor que transforma vidas. E como isso tem impactado a minha vida, de vez em 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 vez. Que as minhas atitudes e a minha perspectiva na vida se tornam muito melhores. Então, eu vou criar tempo para minha família, eu vou criar tempo para mim mesmo. Eu vou criar tempo para dedicar minha família, eu vou dedicar tempo a mim mesmo e eu vou criar tempo para progredir e melhorar. E outra coisa que eu sei sobre líderes que transformam. É que eles lideram com a disposição para servir. Eles compreendem João 13. Quando Jesus lavou os pés sujos dos discípulos. Jesus estava disposto a arregaçar as mangas, se ajoelhar, e lavaram os pés dos discípulos mesmo diante da rejeição deles. Ele se humilhou em um ato de compaixão. E lavou os pés. E no versículo 17 nós temos um versículo que mexe muito conosco ali no capítulo 13. Jesus disse aos seus discípulos, se vocês souberem estas coisas, vocês farão estas coisas. Nós precisamos ser servos ao mesmo tempo que nós ensinamos o Evangelho. E o livro que foi mostrado aqui no vídeo, mas agora no início. O guia prático para o pastor do ministério. Eu escrevo como pastores e líderes que transformam para que eles consideram um plano de ação nas suas vidas diárias. Eu chamo isso de 90 minutos de cuidado. Eu quero desafiar todos os professores e líderes que estão aqui nesta reunião para considerar este plano que eu adotei mais ou menos 30 anos atrás. Todos os dias eu gasto mais ou menos uma hora encorajando alguém. E eu não faço nenhum negócio. Eu só tento falar uma palavra encorajando em suas vidas. Então 60 minutos encorajando alguém. E depois eu gasto mais uns outros 15 minutos fazendo ligações e encorajando as pessoas por telefone. Se eu fosse aqui um professor de escola dominical, eu ligaria para as pessoas nos dias do seu aniversário ou aniversário de casamento. É uma maneira muito simples e fácil de ficar em contato com a sua classe semana após semana. sempre tem tido um resultado incrível quando eu me preocupo com os membros, ligo para eles de forma simples ou no hospital, a resposta que tem vindo da parte deles. E a recompensa tem sido muito maior do que o investimento do meu tempo. E eu sempre também gasto 15 minutos escrevendo anotações. Às vezes eu escrevo uma anotação, uma mensagem por texto com esta nova tecnologia de encorajamento também. Às vezes eu escrevo um e-mail, um e-mail de encorajamento. E às vezes eu escrevo apenas num cartão duas ou três frases para uma pessoa. Eu nunca vou esquecer de mandar um bilhete para um menino de nove anos de idade. Ele tocou o piano num culto especial na nossa igreja. E então eu escrevi um bilhete para ele dizendo como ele havia tocado tão bem. Apenas duas ou três frases. Agora, a minha escrita, a mão, a minha letra não é muito bonita. E muitas vezes as pessoas recebem os meus bilhetes, enfim, meus recados, mas dizem, eu recebi teu recado, mas eu não entendi o que o senhor escreveu. Então eu escrevi a Daniel um bilhete e ele veio até mim no domingo que vem. E ele veio até mim com seus pais atrás dele e ele falou, pastor, eu recebi seu bilhete, mas o que está escrito naquele bilhete? E eu disse, você fez um trabalho maravilhoso de tocar o piano naquele dia e um dia você vai tocar os cidadãos e reivindicar o Paulo aqui na igreja como nosso jogador. Eu apenas escrevi no bilhete que você tocou maravilhosamente o piano naquele culto e que um dia você estará tocando o teclado no lugar do Paulo, que é o nosso tecladista oficial aqui na igreja. E eu disse para ele, também escrevi que você deve praticar e ensaiar o seu piano todos os dias. E eu pude perceber que seus pais estavam muito felizes com aquela recomendação. E eu nem imaginava que naquela manhã eu estava inspirando aquele menino para ser um pianista de concertos. E ele toca agora piano ao redor do mundo. E eu disse isso não para me cair em mim, eu simplesmente disse que ele o inspirou desesperadamente a fazer algo ótimo. E eu não disse aquilo apenas para me exaltar, alguma coisa assim, mas eu disse aquilo realmente para motivá-lo e para fazê-lo continuar. Então, mensagens, bilhetes, escritos, são meios que você pode encorajar e estimular as pessoas que os irmãos estão liderando. A outra coisa que eu quero enfatizar é que professores que transformam, ou líderes que transformam, lideram com excelência. Eu escrevi um livro chamado A Igreja a Cinco Estrelas. É um livro de ficção, ficcional. E fala a história sobre um homem que é um gerente de um hotel de cinco estrelas. E fala a história sobre um homem que é um gerente de um hotel cinco estrelas. Ele começa a frequentar uma igreja regularmente. E um dia ele convida o pastor e os funcionários da igreja para vir ao seu hotel cinco estrelas para um almoço. O pastor e os funcionários da igreja estavam realmente impressionados com o jeito amável dos funcionários do hotel, com todo o ambiente. Da forma que eles foram tratados no hotel. E começaram a fazer perguntas de como então um hotel chega a ser um hotel cinco estrelas. Então aquele gerente do hotel começou a explicar como um hotel chega a ser um hotel cinco estrelas. E então ele começa a falar com eles sobre os princípios de qualidade no gerenciamento. E ele começou a falar sobre um homem que influenciou muito a indústria automobilística com esses princípios de excelência. Ele falou assim, nós podemos aprender sobre o que esse homem escreveu sobre a excelência no serviço. Mas a pergunta é, será que podemos trazer os princípios dele para a igreja? Ou é, eu devo apenas... Mas eu devo apenas fazer o meu melhor para atingir a excelência. E eles chegaram à conclusão que nós podemos aprender sobre outros líderes mundiais naquilo que eles escrevem. Mas sempre deve ser Cristo em primeiro lugar. E assim eu digo para vocês, a forma que nós cuidamos da nossa aula. Então eu digo para vocês, a forma que nós cuidamos das nossas classes. A forma que nós cuidamos dos prédios das instalações que Deus nos deu. Dão um testemunho comunitário. A forma que nós cumprimentamos as pessoas. E fazê-los se sentirem bem-vindos. Isso também nos lembra que nós estamos em um serviço ao cliente também na igreja. E nós queremos que todos os departamentos da igreja, de crianças, jovens, sejam excelentes. E a excelência deve ser um objetivo que nós devemos seguir continuamente. A escola dominical deve ter uma ideia de fazer as coisas certas. E a forma que nós damos o bem-vindo às pessoas nos lembra que Martin Luther estava certo. E ele diz que todas as vezes que nós estendemos as mãos para cumprimentar alguém, nós os cumprimentamos para Jesus. Que vai muito além de um serviço ao cliente. Quando nós cumprimentamos, damos as mãos. Ou hugamos alguém. Ou nos cumprimentamos em nome de Jesus ou com a paz do Senhor. Nós os tocamos para Cristo. Então, quando eu estendo as mãos para o meu irmão, Eu o toco para Jesus e algo místico e maravilhoso acontece. Todos os nossos cumprimentos devem nos lembrar Que Cristo trabalha inclusive nos nossos cumprimentos e nos nossos abraços e apertos de mão. Número cinco Líderes que transformam, lideram com disciplina. A disciplina nem sempre é tão fácil quando ela se relaciona a nossas vidas pessoais. De um ponto de vista pessoal, eu não gosto muito de disciplina. Mas se você perguntar a minha esposa como eu vivo a minha vida, Eu creio que ela usaria a palavra disciplina. Eu creio que ela usaria a palavra disciplina. É a nossa vontade de administrar nossas vidas em order to get ready for that class that we teach on Sunday. Eu creio que aquela disposição que nós temos na vida para ensinar aquela sala de escola dominical no domingo de noite. E perceber e analisar o currículo. E estudar diligentemente. E disciplina também está muito relacionada à preparação, principalmente com aqueles que trabalham com crianças e como eles se comportam. Então, isso envolve muito a disciplina pessoal, mas também a disciplina em sala de aula. Eu lembro de uma situação que eu tive em uma das igrejas que eu servi. O professor chegou até mim e disse, eu tenho dois garotos que se comportam muito mal todos os domingos. E eles interrompem a aula. E eu não posso permitir que eles façam isso na minha sala. E eu disse, se você tiver mais dificuldade, traga-os até o meu escritório. E eu estava pastoreando uma igreja muito grande e ela disse assim, o senhor realmente vai fazer isso? Eu disse sim, porque há uma grande chance que esses dois garotos um dia podem se tornar ministros do evangelho. E para minha surpresa, no próximo domingo ela trouxe aqueles dois garotos para se encontrar comigo. E eu falei com eles sobre o mau comportamento. Eu orei com eles. E eu os desafiei. A professora encontrou uma maneira de se tornar mais paciência na forma que ela trabalha com eles e na forma que ela os disciplina. E eu estou muito feliz em dizer aos irmãos que aqueles dois garotos estão estudando no seminário. para ser ministros do evangelho. Eu acho que isso é muito empolgante, não é você? Isso é muito empolgante, é maravilhoso. A sexta coisa que eu gostaria de destacar é que os professores e líderes transformam com motivação. E o sexto ponto que eu quero apontar aqui para os irmãos é que líderes que transformam lideram com motivação. Palavras que têm a ver com motivação são palavras tais como habilidade, compatibilidade, responsabilidade. É tão importante para nós pensarmos um pouco sobre liderança transformadora. Em 1985, Bernard Bass escreveu um livro sobre liderança transformadora. O título do seu livro era Liderança além da expectativa. E ele descreveu os líderes que transformam é aqueles que mexem com as emoções das pessoas para que eles vejam além de si mesmos e para tentar alcançar o impossível. Deixa eu lhe falar sobre um professor que tem influenciado a minha vida mais do que qualquer um. No ano de 1961, minha família se mudou do estado da West Virginia. O meu pai era um mineiro minerador. E ele havia quebrado, rompido as suas costas três vezes antes de completar 30 anos de idade. E por razões de segurança, ele decidiu nos mover para Ohio em busca de uma vida melhor. decidiu que nós nos mudaríamos para o estado de Ohio para tentar uma vida melhor. Eu tinha 11 anos de idade naquele tempo. Nós chegamos até Ohio e meu pai não conseguia arrumar um emprego. E o professor do qual estou falando que também é superintendente de escola dominical na nossa igreja tinha compaixão, teve compaixão pela nossa família. E ele percebeu que nós tínhamos necessidades. houve um momento em nossa casa que não havia nenhuma comida. A eletricidade foi cortada, então não tínhamos aquecimento durante o inverno. E de repente alguém bateu na porta numa manhã. E de repente apareceu o nosso professor, o Sr. Parsons. E ele tinha pessoas com ele. E eles tinham ali cestas com comidas e roupas para a nossa família. E eles tinham também dinheiro para pagarmos nossa conta de eletricidade. E a partir daquele ato de compaixão, nós vimos a mão de Deus suprir as nossas necessidades. Ambos os meus irmãos também são ministros do Evangelho. Meu irmão Terry é um ganhador de prêmio Grammy de compositor. E eu creio é porque esse homem que eu estou falando é porque aquele homem, aquele professor, nos encorajou a cantarmos. Ele nos encorajou a nos juntarmos ao Coral de Jovens. E eu amei toda a música aqui nesta manhã. E especialmente eu gostei muito do quarteto. Porque meu irmão Terry escreve muitas músicas evangélicas e nós as cantamos. E o encorajamento daquele homem nunca parou. Porque algumas semanas atrás nós estávamos num concerto, numa universidade lá em Ohio. e estávamos cantando. E quando nós começamos a cantar nossa primeira canção, nós vimos aqui um homem entrando pelo corredor principal com uma bengala. Eu percebi que era aquele homem que trouxe comida e roupas para a nossa família. E agora ele é 89 anos de idade. E aqui ele está, uma vez mais, vindo para encorajar os irmãos Toller. Não é isso do que se trata o ministério? Você toma uma jornada, uma viagem com as pessoas. Você investe em suas vidas. E um dia você vai ceifar aquilo. Nesse dia foi comida e roupas para a minha família. Inspirou-nos a ser parte da igreja. E naquele ato de bondade, como um menino de 11 anos, eu comecei a ser impactado por causa de um professor para a minha vida inteira. Transformational teachers are, in fact, influencers. e professores que transformam realmente são pessoas que influenciam. Transformational leaders also lead, number 7, with heart. Também, os líderes que transformam, no número 7, são líderes que lideram com o coração. No livro, Minutos de Motivação para Professores, eu falo sobre como o professor precisa doar do seu tempo, de seus recursos, e do seu amor. E por causa dessas expressões, eles demonstram às pessoas o seu coração. Dois anos atrás, eu estava na África. E, as eu viajando pela África, ministrando, Eu recebi um livro de um amigo meu. O título do livro era Um Líder Afiado. E o título daquele livro era Um Líder Afiado. Era um livro sobre a liderança de Nelson Mandela. Era um líder sobre, falava sobre o Nelson Mandela. E o livro tinha 700 páginas longa. Então, eu li o livro em sua entidade. E eu li todo aquele livro. E eu destaquei várias coisas sobre a liderança de Mandela. Uma das histórias do livro foi muito fascinante para mim. E uma das histórias daquele livro era muito fascinante. O fato de que Nelson Mandela ficou na prisão por 27 anos. E de que Nelson Mandela e o responsável pela prisão ali se tornaram melhores amigos. Então, o homem que manteve o preso se tornou um grande amigo de Nelson Mandela. E quando soltaram o Nelson Mandela da prisão, ele foi perguntado por repórteres Perguntaram a Nelson Mandela se ele tinha ainda um tipo de amargura em relação àquele homem que o manteve preso. Ele disse, Permitir que a amargura aprisione a minha vida. Então, eu achei essa história extremamente fascinante. Isso foi em novembro de 2013, quando eu terminei o livro. No dia 6 de dezembro de 2013, Havia uma manchete no jornal. Dizia, Mandela Um líder transformador morre. Então, eu li todos aqueles artigos sobre Mandela. Eu não sei sobre a sua fé pessoal. Eu não tenho conhecimento para falar disso aqui nesta manhã. Mas ao voltar e ler um pouco mais sobre aquele livro que eu li sobre a sua vida, esta frase ficou muito presa na minha mente. A liderança é o seu coração falando aos corações dos outros. Os líderes que transformam fazem que as outras pessoas sintam o seu coração. Em número 8, Os líderes que transformam lideram com confiança. Há um provérbio chinês que eu espero que consigamos traduzir bem. Dizia que alguém pode ser um líder por um tempo. Mas quando ajudamos os outros a ser bem-sucedidos, este será um líder para sempre. Eu creio que essa é uma declaração poderosa de como nós vivemos as nossas vidas. Tem um livro de negócios que eu li recentemente. O título do livro é Quão Cheio Está o Seu Balde? E foi escrito para aqueles indivíduos que dão aqueles testes vocacionais. E o escritor Donald e Tom Rath fazem esta declaração que nos negócios que você, como um homem de negócios, ajuda alguém por investindo neles por enchendo seus baldes até o topo e misticamente, de forma maravilhosa, estes homens de negócios, da mesma forma como o resultado o seu balde vai encher também. Eu creio que isso soa como Lucas 6,38 para mim. Dê e será dado a você. Dê com confiança. Você não pode dar mais do que Deus. Então, invista nos outros sem esperar um retorno por isso. Mas confie-me em quando você encher o balde de alguém em uma sala de aula e você semear a semente de Deus em suas vidas. A harvest will come, in fact. Você vai ter uma colheita de fato. E finalmente, no número 9, Transformational leaders lead with passion. Líderes que transformam lideram com paixão. Eu sempre faço esta declaração. Em sua paixão, você encontrará propósito e realização pessoal no trabalho ao qual estiver dedicando a sua vida. O meu professor de escola dominical, Edith Shook, era um professor apaixonado E também um evangelista apaixonado. Ela tinha uma paixão de ensinar sobre edificação e como nós crescemos como cristãos. Mas ela também tinha uma paixão em levar meninos e meninas a se decidirem por Jesus. Como uma criança pequena em sua sala de aula, ela ensinou a lição num determinado domingo. E quando ela terminou a lição, Ela disse, meninos e meninas, a razão que eu ensinei esta aula nesta manhã É para dizer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E aqui está a forma que você pode convidá-lo a morar em seu coração. Você tem que admitir que você pecou. Porque em Romanos 3, 26 diz, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23 diz, Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ela disse, se você crer em seu coração que Deus pode te salvar. E ela leu então em João 1, 12. Mas tantos quantos o receberam. Deus deu-lhes o poder. Serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que creem em seu nome. E ela disse, se você confessá-lo como o Salvador de sua vida. E ela leu em Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca. O Senhor Jesus. E você crer em seu coração. Que Deus o levantou dos mortos. Você será salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça. Mas pela boca ele confessa para a salvação. E ela disse, vamos fazer esta oração. E ela nos liderou em oração. E ela disse, vamos cantar esta canção. E nós cantamos com o coração. Come into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. E as lágrimas começaram a descer no meu rosto. Quando eu convidei Jesus a entrar no meu coração. E naquele dia ele me salvou. E transformou a minha vida. E todos esses anos depois eu ainda estou vivendo para Jesus. Ela não somente me liderou até Jesus. Mas ela também levou ambos os meus irmãos até a fé em Jesus Cristo. E hoje nós pregamos o Evangelho. E ensinamos a palavra de Deus com paixão. E nós fazemos isso com paixão. E eu sei que pelo menos outros 24 crianças foram salvas pela vida daquela professora. E hoje elas estão também pregando o Evangelho da mesma forma. Vamos falar sobre a transformação de vidas. Vamos falar às pessoas sobre Jesus. E sobre a sua graça salvadora. Obrigado. Deus abençoe. Dois mil e dezessete. Ano da palavra.